Oi gente, tudo bom? Aqui é a Léia. Deixe seu like, ative o sino, compartilhe o vídeo e vamos para o dia. Bom dia, amorzeiro. Dia de trocar roupa de cama aqui. E eu gosto de, quando eu deixo arrumadinho assim, mostrar para vocês. Para vocês se animarem. Gente, esse lençol rosa, eu vou falar um negócio para vocês. Ele. Ele é Queen. Queen, ó. Queen. E é desse jogo aqui, ó. Inclusive as capas já lavem. Eu estava até usando uma outra rosa e já fiz para lavar. Aqui está o tujama. E ele sempre fica sobrando, mas é melhor do que ficar escapando aqui do lado. Ninguém merece. Enfim. Aí eu lavei todas as capas de almofada. Está tudo cheirosinha, sequinha. Eu não vou mais guardar elas lá na... Na minha dispensa lá, ensacada lá. Porque eu acho que vai embolorar de novo. Não sei porque... Aqui é alto pra caramba. Eu não entendi isso não, viu galera? Não sei. Eu estava... Essa aqui também já está lavada. Estava até usando essa daqui para enfeitar aqui. Porque aqui está dentro. Aquela rosa com aquelas balinhas. Você já deve ter visto em outro vlog. Então eu vou arrumar por aqui. Vou virar o colchão, inclusive. Toda vez que eu troco lençol, mas eu dou 360 graus nele, né? Ai, mas hoje eu vou dar a sessão 180, porque o Vinícius não está aí e ele é pesado. Mas eu vou virar. Mas assim, sempre eu viro também. Se está me incomodando, eu não espero trocar lençol, não. Eu viro no outro dia. Né? Porque colchão é bom, você está virando, né? Sempre girando. Assim, ou assim, ou assim, ou assim. De qualquer forma que você virar, vale a pena você conservar mais a solução. A não ser que sua cama seja box conjugada, aquelas grudadas que eu lá. Eu detesto. Não sei nem como é que põe lençol naquilo. Bom, vou arrumar aqui. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Tá? Até daqui a pouco. Eu já contei pra vocês. Essa cama aqui, ó. Tem vídeo no canal aí de unbox. Comprei acho que no Shoptime e que foi entregue pela loja Alibabá. Interior de São Paulo aí. Bom, uma porcaria. Ela só é bonita. Bom, enfim. Aí já quebrou aqui, ó. Uma travessa dessa. Mas graças a Deus eu consegui a medida certinha. Só preciso cortar um pouquinho na lateral ali, ó. Caçam tudo daquela cor ali, ó. Eu consegui a medida certinha e já consegui consertar. Pelo amor de Deus. Que coisa, hein? Porque o Vini sentou aqui com tudo. E acabou quebrando. Ah, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu vou assassinar o Júnior. Júnior. Vou te dar adeus. Até tirei a roupinha dele. Olha que belezinha. Ai. Porque eu tô precisando de enchimento. Olha aqui a roupinha do Júnior. Aí a roupinha do Júnior. Tirei. Realmente, vou falar uma verdade pra vocês. Eu paguei 10 reais lá em Bitinga. Comprei no Impulso. Não compraria mais. Nem isso. Nem aquelas almofadas redondas de flor. Que coisa mais caçona. Brega. Meu Deus do céu. Enfim. Gosto é igual CPF, né? Pra não falar outra coisa. Cada um tem o seu. Eu não curti. Acho que eu até doei as capas de almofadas. Mas tirei a enchimento. Tirei mesmo. Eu que paguei o meu, né? Ah, porque você não deu inteiro. Porque eu não quis. Né, galera? A gente tem que ser o que a gente é. O que a gente quer fazer. Enfim. Agora eu vou desmanchar ele aqui. Porque ele já tá descosturando, olha. Tá vendo? Ele não tem como descosturar de volta. Porque vai ficar aparecendo. Tem ponto invisível. Tem, mas eu não quero. E eu tô precisando de enchimento. Pra poder... É... Fazer um... Um almofadão. Tipo aquele chuchão. Que eu vou colocar lá no meu... Na minha sala. Porque enquanto eu não compro sofá novo. Eu vou me virando aqui, né? E o chuchão... Eu ia fazer até do tamanho lá da cama lateral. Mas eu vou fazer do tamanho dessa cama de casal. Que também vai servir pra cama do Vini. Por quê? Porque depois eu vou me desfazer daquela cama de solteiro na sala. É lá. O ano que vem. O ano que vem. Nada pra esse ano. O ano que vem. Vou trocar... Os colchões. Vou trocar... Comprar cama pro Vini. Talvez a cama pro Vini eu já compro na Black Friday. Mas eu quero branca. Se tiver que eu quero branca. Até eu fico com ela pra mim. Doce a ter aqui pro Vinícius. E... O que mais eu quero falar pra vocês? Então eu vou desmanchar pra fazer um chuchão. Aguenta a ponta aí, amores. Que eu vou terminar de forrar a cama aqui. Mas a roupinha eu vou guardar de lembrança. Do Júnior. Júnior. Tchau, viu? Foi bom te conhecer. Dez real não tá tão perdido. Porque eu usei dois anos. E vou usar o enchimento pra completar uma almofada. Tá bom? Tchau, Júnior. Vai voltando aqui. Preciso arrumar aquela cômoda ali. Tá cheio de blusa pra... Mais um destaque. Faz tempo que eu não faço destralhe. Fiz de papéis. Saiu duas sacolas por enquanto. Por esse tempo aí. Agora tem que desfazer mais de roupa. Você olha pra roupa e fala assim. Nossa, por que ela tá aqui ainda? Deus me livre. Isso faz bem pra mim. E eu não tô consumindo. Vocês tão vendo aí. Consumindo assim. Poucas coisas, né? Elétro doméstico aqui. Muito melhor. Olha, pra falar isso, eu ainda não estreiei o meu multimix. Acredita? Comprei cenoura. Cenoura murchou, porque eu esqueci da cenoura. Ai, gente. Como é ruim estar na menopausa. Vou falar disso num vídeo separadinho. E é do divórcio que a minha amiga pediu. Não vou falar não, porque eu não sou divorciada. Eu não sei muito o que falar sobre divórcio, né? Separação, tudo bem. Mas é tudo bem. Separação e divórcio é a mesma coisa. Com papel ou sem papel, dá pra falar. Ó, gente. Por isso que eu não gosto de lençol de casal. Olha lá, esse aqui é de malha, de elástico. Essa malha não é tão boa. Olha lá, olha aqui, pra você ver que porcaria. Marca que é 100% algodão. Mas ela já fez bolinha. Ai, que lixo. Eu detesto. Então, tem vezes que você compra até gato por lebre. Tá? Olha lá. Não forra. Se eu esticar daqui, ele puxa de lá. Olha lá. Olha onde que tá aquilo. Olha que absurdo. Vou mostrar pra vocês. E na embalagem, tá? 100% algodão, casal e tamanho tal. Olha que lixo. Tá certo? Vai escapar. Escapar, vou picar ele. Acho que é ele que eu vou fazer a capa do chuchão. Já tá perdido mesmo? Vai ser de forro. Né? Aí eu faço uma capa por cima. Se eu faço com esse daqui, eu vou usar essa semana. Né? Depois da hora que eu tirar, eu já vou lavar e vou fazer a... Vou cortar, vou tirar o elástico. Vou fazer um chuchão, né? Um travesseiro gigante, compridão, ó. Pra colocar aqui. Quer dizer, vou usar lá embaixo. Aí eu vou encapar com outro tecido bonito. Então, esse aqui vai servir tipo de uma fronha. Pra enchimento aí dentro. Tá bom? Aí, amores. Enfim, tudo arrumadinho. Eu já enjoei desse tapete. Mas hoje eu não vou trocar, não. É... Eu vendi todos os vermelhos. Assim, vermelho eu gosto. Gosto de bolsa vermelha, sapato vermelho, mas... Essa coxa aqui é muito bonita. De piquê, companheira pernambucana. Quando eu morava lá em Mogi das Cruzes. Enfim, foi no Saldão. De cento e cacetada por... Acho que 49,90. Só que ela é pequena. É um casal pequena. Então, mas pelo menos tá... Tudo ok. Agora eu peguei aqui a pava, a sorra. Vou varrer a varandona do Vini. A minha já tá limpinha lá. Minha cadeira de praia tá ali aqui. Não tem praia. Tô nas Minas Gerais. Mas aqui tem varanda. Então, eu deixei aqui, ó. Branquinho. E esse daqui que tava na vez, na mão, é a capinha da frose. Mas tá bom, é pra dormir. Tá ótimo. Ninguém precisa ficar sabendo, né? Vocês não contam pra ninguém que a panha de baixo é azul. Porque eu não tenho... É... Eu tenho um... Ah! Eu tenho ali um... Como chama, amores? Porta travesseiro vermelho. Do outro lado é creme. Creme bem suave. Que eu comprei em Ibitinga. Olha, uma das coisas que valeram muito a pena foi as minhas toalhas de mesa de cozinha, minha cortina da cozinha e mais mesmo, muito, 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 os porta travesseiro. O edredom do Vini que tá ali que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá. Já tô aqui com a bassora véia e a paveia. Que eu vou varrer lá a varanda do Vini. Então... Ah, que bonitinho. Ficou assim, ó. Desci o baú lá pra baixo, que eu vou ver o que eu faço com ele. Que eu acho que eu tô a fim de dar um fim nele. Ele tá velho. Ah, sabe que você quer eliminar coisas que você já enjoou? Não só porque tá velho? Então, do Vini esse daqui, que eu gostei muito. Esse tapetinho devia ter pegado no claro. Qualquer pelinguinho, cai e aparece. Vai, vai, vai e não adianta. Então, esse daqui é dupla faça. Já mostrei pra vocês, né? Então, do Vini ficou assim, ó. E ele se amassa pra caramba. Por quê? Porque realmente o material é bom. É 100% algodão. Ai, mas tá bom, gente. Tá bom, melhor do que ficar bagunçado. Agora eu vou varrer aqui, ó. Porque cai folha da árvore. Aí, ó. Uma benção. Vou adiantar tudo varredinho. Porque se chover, porque tá parecendo que vai chover. Fica tudo limpinho. Porque ele tem um ralo. Eu sou neurótica. Já expliquei no outro vídeo, né? Até chegar aqui a água. Tem um degrau, tem uma caída. Tem outro degrauzinho aqui. Não entra. Mas, gente, eu sou assim. Eu tenho trauma de água. Ai, meu Deus. Já teve entrado até na minha casa quando era sobrado lá. Em três corações. Bom, daqui a pouco eu volto aí. Tá bom? Beijos. Pronto, avarrei tudo. Essa árvore dá um trabalho. Essa árvore, gente. Eu tenho que ir no órgão responsável. Porque eles vêm sim podar. Porque olha a altura, ó. Já ultrapassou todos os fios. Então... Ah, isso daqui eu deixei porque eu deixei pra tomar o ar. Não chegou a mofar. Olha, eu tenho rede. Aí eu tenho o gancho. Era pra ter colocado aqui, galera. Eu acho que aqui e lá. Ou na minha varanda. Mas, enfim. Nós esquecemos completamente. E aquela arara linda segue ali porque não tem onde colocar. Não tá cheirando, não. Graças a Deus que eu vou precisar lavar isso. Também esses aqui são tapetes. A mofada você encosta a cabeça tudo, né? Então, sabe essa arara aqui, galera, ó? É usado as duas, né? Mas não vale um feijão. Uma porcaria. Comprei lá na... De Ciclo de São José. Pra que eu esqueci, 100 ou 120 reais. Uma porcaria. Enfim... Era dois lados, hein? Olha como é que eu consegui diminuir. Devagar vou lá. Bom, é isso, gente. Deixa eu fechar aqui já porque eu vou sair. Olha lá. Ficou tudo limpinho. Pelo menos se chover não... No próprio ralo. É porque eu sou dessas. Louca, louca, louca. Vou deixar assim, ó. Comadinho. Então, tá aqui, ó. Todos os... Todos os... Mofada que eu vou esvaziar. Que eu já não quero mais pra fazer o... Travesseirão lá. Eu vou deixando aqui. Que a hora que eu tiver um tempinho... Isso aqui é o que eu vim e tava dormindo. Eu dobrei pra guardar. Tá calor. E a hora que eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês. E aqui, tá vendo? Segue essa porcaria dessa box sem pé. Porque os pés tão tudo barulhento, bambu e tal. Esse cojão também já era. Ele tá bom, mas estragou de um lado e... Então... Ai, agora juntar uma grana, gente. Com maior dificuldade. Que eu não tô trabalhando fora. E não é prioridade. Dá pra dormir ainda, né? Pra poder trocar. Tá bom, tá aí. Daqui a pouco eu vou voltar com vocês, tá bom? Um beijo. Até daqui a pouquinho. Acho que agora tá bom, né? Por esse vlog. Vamos esperar o próximo. E tem próximo, hein? Tem uns mir. Vocês não ficam tristes, não. Que eu andei enviando os do Braz aí pra zerar o do Braz aí. Que tinha alguns perdidos de... Alguns comércios do Braz. Mas, então... É... Mas aí eu... Não pretendo ir lá tão cedo, eu acho. Se eu viajar agora só em maio... Eu aviso vocês, meus amores. Pra vocês acompanharem a jornada aí. Então, daqui a pouco. Se inscreve, hein? Deixa o joinha aí pra Leia.